O comercial realmente tem um time para entrar para a história. Esse time do comercial entra para a história. Sugeriria a diretoria do comercial em caso de acesso, em caso de acesso e sobretudo em caso de título desta série A3, que fosse feita uma placa para esse time, ou bota no vestiário, talvez no vestiário eu acho bem interessante, porque é uma campanha histórica do comercial e que deve ser lembrada para sempre. Sobretudo o comercial que tem sofrido nos últimos anos com a Bezinha, sobretudo o comercial que tem sofrido nesses últimos anos com a série A3, que não é o lugar do comercial. Então assim, o comercial, ele precisa de boas notícias, o comercial precisa de bons motivos para que sejam estes registrados em sua história. E esse time do comercial, ele merece ter uma placa no estádio. Pela campanha do primeiro turno, pela campanha do segundo turno, se o comercial venceu o Votoparanguense, era a melhor campanha da semifinal. O comercial está invicto a muitos jogos e o comercial vai para uma decisão com o São Bernardo. E se o comercial for vice-campeão, faz-se a placa? E se o comercial for campeão, também merece ter essa placa? A placa é muito mais como agradecimento, como gratidão ao que esses jogadores. a placa não é só pela campanha, a placa é pela entrega desses meninos, a placa é pelos gols, comercial muito provavelmente vai terminar com o melhor ataque da competição. Então você vai ter Um time, melhor primeira fase, melhor segunda fase, acesso para a Série A2, melhor ataque da competição, é motivo de sobra para você sim fazer uma placa. E eu gosto muito dessas coisas. Sabe por quê? Porque você traz coisas boas, né? Quando você coloca, né? Tiraram do Botafogo, né? Eu não estou vendo lá mais no Botafogo, campeão brasileiro da Série D. Quando você vai em qualquer lugar e a gente visita todos os estádios que a gente vai, está lá, campeão brasileiro da Série D, campeão paulista da Série A3, campeão da Série A2, não é? Quer dizer, vice-campeão paulista, como é o caso do Botafogo em 2001. Então eu acho que faz muito bem você homenagear esses caras. Além dos resultados numéricos, além da ciência exata que envolve o comercial nesse ano, o caráter deste time. Não tem estrela, não tem ninguém se sobressaindo nesse elenco. O comercial não teve um problema de disciplina. O comercial não precisou punir nenhum jogador por disciplina. Então é aquele elenco, aquele elenco, que você quer guardar. Como aquele elenco de 93 que foi comandado pelo saudoso e querido Afrânio Rio. Cara, o Afrânio montou um time que era Edson Fumaça, que era Rubem Furtemba. Me ajuda aí, Charles. Então era Edson Fumaça, era Rubem Furtemba, era um baita de um time de 93, não é? E que não tinha ninguém querendo se sobressair mais do que ninguém. Era um time humilde, fechado. Era um time humilde, era um time fechado. Verdade. Venceu a paraguaçuense na raça, na vontade. Então é aquele time, por exemplo, eu estou lembrando dele, e nós estamos falando de 1993. Estamos falando de quase 20 anos atrás. Então como os times que subiram para a Série A1, que devem ser lembrados, time que foi comandado pelo Luiz Carlos Martins. Então o comercial está realmente num ano com um ciclo virtuoso. Não é só o acesso que pode acontecer sábado, mas é também o CT que o comercial ganhou da prefeitura como comandado e que já estava na hora.